Já corri atrás de ti como um puto corre atrás de um doce Eres no chocolate mas a cara sou adultiva E tu o tapete vermelho que ela pisa Pra ver se aprendes bem como se trata uma mulher Não tem chances nem sequer de ser meu number 10 Desejo que me amas pela primeira vez Me ofereces flores pra me amolecer Mas só vou dizer sim Posso beijar? Aceitar minha alma Reconheço que o amor que eu te dei não foi assim tão doce E a verdade é que hoje eu daria tudo o que eu pudesse Desce pra te convencer Que eu vou compensar uma que eu te fiz Estou pronto pra te fazer feliz E tudo eu vou fazer pra te conquistar Pra te conquistar Quando te disse que te amo É lá a primeira vez Estou a ser sincero Não é pra te amolecer Mas eu já aprendi ainda mais E tu tens razão De duvidar de mim Mas acredita que estou arrependido Faz-te puxar Agora sou outra mulher Dá pra me ver Dá pra me ver Sim Não te gostas Diga faz o que quiseres Eu quero ficar aqui Já te pedi Sentir e voltar atrás Eu sei Já te disse Não, 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 não Não posso aceitar que não Não, não, não Faz-te puxar É melhor que cansares de implorar Vamos conversar Como eu me cansei Não, não digas isso Tu não estás cansado De te procurar Eu sei que o fundo não queres De me arrastar Eu sei que o fundo bem na minha alma Devasta, please Não faz isso Pra estar aqui Não faz isso E não volta nunca mais Comigo faz-te puxar Eu quero ser outra mulher Se não me gostas Diga faz o que quiseres Eu confio Sentir e voltar atrás Já te disse Não, não, não Não quero mais Faz-te puxar Agora sou outra mulher Não fala assim Não fala assim Não me gostas Diga faz o que quiseres Eu quero ficar aqui contigo Porque eu te amo É verdade sim Estou a ser sincero Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Estou a ser Obrigado.